Esse aqui é uma das partes mais chatas do jogo, cara. O que é isso? Eu sei. Eu não sei. Você e o resto do jogo todinho. Falei com ela até dar o... A deixa pra ela ir pra Madiula, né? Sou a Pris, o que você aqui faz? Um dos lost miracles é preservado apenas em Undead Crypt. Inflicts half-damage on mindless hollows, mas não tem o que mais. O Undead Crypt é um lugar de restos para o living. Os afflicted by the curse podem apenas preencher para um dia ganhar entrance. Estranho. Falando que eu não faço nada com magia. That again, hex that castes a dark flame upon corpuses, causing them to combust violently. Hexes such as these, that temper with life itself, are particularly abhorred. Catalyst, staff. Então tem que ter um staff pra usar. Eu acho que é o tempo que eu vou chegar. Ok. Vai pra Madiula. Te encontro lá. Começando a ficar cheio o nosso painelzinho de TP, né? Nossos bonifiers. Ó, tá aí a mulherzinha já. Ela pegou o TP aí do bonfire também. Vale a pena o começo. Tô sabendo se vale a pena eu levar isso aqui, cara. Deixa eu ver como é que tá a minha equipe do outro. Caramba, velho. Ainda assim fica pesado, cara. Porra. Saia está aí, galera. Falei, I'm just a joker. I'm just a joker. Português or English, man. Não tinha visto você aí. Ah, o que nós vamos fazer aqui agora? Posso continuar no local lá do veneno. Posso subir aqui. Essa parte aqui é bem chatinha também. A parte de cima. Agora a gente tá em duas partes que não são tão legais no jogo. Aí eu vou tentar vir aqui em cima. Beleza, cara. Cara, porque eu tô com... Eu não tô jogando com dois monitores, cara. Aí eu fico sem ver a galera que entra no chat. Aí eu tava concentrado no jogo aqui e tinha esquecido de olhar. Já jogou Dark Souls? Fala. Cara, eu curto demais esse jogo, velho. Demais, 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 cara. Jogando agora esse aqui, no Scholar of the First Scene, cara. Eu tava jogando dois. Aí parei lá e vim pra cá agora. Aí tem que finalizar aqui e aí... Tudo de novo. Pra falar a verdade, eu não finalizei tudo. Não fiz tudo, né? No... No... Dark Souls 2. Aí no Scholar of the First Scene tem muita coisa nova também. O porra! Presente mais sofrido dos dias da namorada, hein? A namorada de Deus falou assim, ó... Precisa dar valor ao nosso namoro. Dá valor ao nosso amor. Esse jogo é foda pra caramba, cara. Como assim, cara? Eu rodei e explodi o negócio? O que? How's it going, man? Speak English or Portuguese, man? Someone else just entered the chat. Let me see your name. Clayton Ross. Clayton Ross. Ah, tu pegou pra PS4, foi, cara? Ou pra PC mesmo? E aí, minha senhora. Tem que dar uma roupazinha pra ela, né? Agora eu tô lembrando. Ah, Xbox One. Cara, foda... Viz que é foda, né, cara? De console, cara? Eu tenho o PS4 aqui, só que os jogos são muito caros, cara. Eu peguei o... Esse Dark Souls aqui, por eu ter o 2, eu paguei 35 ou foi 40 reais, se não me engano. Foi 35 ou 40 reais, cara, pelo Scholar of the First Scene. Porque eu já tinha o 2. Nice team. Hey, man. Where are you from, man? Can't speak English here. We're playing Dark Souls 2, Scholar of the First Scene, all over again, cara. Because I played Dark Souls 2, and I moved to Scholar of the First Scene now. So I have to do the game, everything, to do everything again. So, feel free to follow us here. She's not fine. Okay, we have another follower here. Let me see. I received the mail, because I... I'm playing just with one monitor right now, so I can't see the Twitch screen. Let's see here in my Gmail. I still have a phone to you. Well, I'm just a Joker, tá seguindo agora. E o Marlon Ceci, já foi, né, que eu até falei pra ele. Valeu aí, I'm just a Joker, por tá seguindo aí o nosso canal. Obrigado pelo apoio. Deixa eu só falar com carinha, com a mulherzinha aqui, só pra... Que ela vai me pedir... Deixa eu só falar com carinha, com a mulherzinha aqui, só pra... Deixa eu só... Deixa eu só... Deixa eu dar um equipamento aqui, pra ela aqui. Então, eu vou dar esse aqui. Esse aqui eu tenho dois, então vamos dar esse aqui. Esse aqui eu tenho dois, então vamos dar esse aqui. O que é que eu tenho dois? Eu tenho esse aqui. Ah, uma luvinha pra ela, né? E vamos aqui com... Ah, uma roupinha mais decente, né, pra senhora. Ok, ganhou um achievement, change clothes. Vou mudar a roupa da mulherzinha. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa pra vender. Ela tem uns anéis aqui. Increase fire defense, lightning defense, dark defense. E ela tem magias piromancia. E eu já posso usá-la. Eu tenho a luva ali, vou usar com a luva. Talk. Eu tenho a luva ali, meu próprio professor. Ah, meu nome é Pyrillian. Eu tenho a luva ali, mas eu tenho a luva ali, eu tenho a luva ali, Eu estava fascinada pela sua luva. Ah, eu tenho a luva ali. Ah, eu tenho a luva ali, você vê? Eu acho que ela está falando do... Ah, velho irado Eu tenho, eu tenho umas Fire Seeds aqui Ok, ok, Reinforce, Biron Mance Pronto, então deu o Reinforce aqui You're welcome Ok Ah, tem uma Luv melhor Cara, porque eu nunca joguei com muita magia Eu nunca usei muita magia no Como é que fala, no Dark Souls, cara Então realmente eu sou meio por fora de coisa de magia Eu sempre fui nos itens já de pancadaria mesmo Eu não lembro se o bicho cai aqui pra trás Ou se ele vai estar aqui na frente Tá bem aí já Ainda bem que a NPC não morre, não vira pedra de novo Pois é, cara, eu curto mais Essa espada aqui, cara, eu usei no 1 No Dark Souls 1 Então acabei ficando aqui no Dark Souls 2 com ela também Na hora que eu encontrei eu fiquei felizão Opa, mais um Etos Flastic Shard Outro Etos Flastic Shard For helping us here A bonfire here Eu não lembro esse aqui Esse aqui eu não lembrava mesmo Porra Aí sim Tome Eita Que isso, velho Que inimigo é esse Uri Caramba, esse aqui é inimigo novo, não é? Não lembro desse inimigo Procurar aqui umas passagens secretas aqui, né? Xiii, pirueta doida Vou te ensinar como é que quebra a porta, meu amigo Fica onde fica o Galvan, né? Ah, sim, sim Pô, não lembrava dele Sério mesmo O Galvan não fica lá naquela parte onde tem o barco? O chefão lá dentro do barco? Não lembrava de ter Ah, você tá descrito aqui Message ahead Message ahead Galera é Troll até no Dark Souls 2, cara Pelo amor de Deus Pra falar a verdade aqui Aqui a galera é troll mesmo, né? Vem, bonitão Papai, vem Prego Ah, não sabia não Pra falar a verdade Se não lembrava, né? Porque faz muito tempo, cara Que eu joguei o 2 Joguei o 2 Foi assim que lançou Ah, tá Rapaz, pedrada A de pedrada é essa Vem, cara Ixi, tem outro jogando pedra ali também Queijo Vem, joga pedra de novo Vem Cara, tá bem mais escuro mesmo, cara Uma das coisas que eu achava chato no Dark Souls 2, né? No primeiro É que você realmente não precisava, cara De De Tocha Esse aqui realmente você já precisa mesmo, cara Ah, agarrei na parede Esse aqui tu realmente precisa, cara Das tochas, cara Tem canto que eu saio acendendo o lugar todo, cara Porque senão você não consegue ver nada Isso é legal, cara Eu acho que isso tinha que ter mesmo Pra falar a verdade Eu acho que tinha que ser mais escuro ainda, cara Eu acho que tem partes ainda Que eles deixaram muito claro Que poderia ser mais escuro, né? E eles deixaram claro Eu lembro no 1 Que tem uma parte lá Que tem uns esqueletos Numa caverna, cara Peraí, se tu não for com tocha, cara Não tem como, cara Não tem como mesmo Você não consegue fazer nada Essa floresta é foda Não vou agora Pra cá tem alguma coisa ali estranha O que seriam esses bichos, velho? Como é aí? Nossa, cara Essa floresta tá pior, cara A floresta já era Era foda pra caramba Ah, cara Eu odeio esse bicho, velho Cara, esse bicho é foda Em qualquer parte, cara Qualquer hora do jogo Você tá forte, fraco Ah, velho Olha isso Pô, fazia tempo Que eu não colocava Uma mortezinha aqui No contador Lá vai Pra verdade Aqui, puff Deixa eu só Mudar aqui Mudar o nosso Pronto Mudando aqui Só a quantidade Da meta De seguidores Aqui pra 50 Agora Eu já aumentei A morte, né? Já 29 mortos Bom, até que tá Não tá tão ruim Assim, não tô tão ruim Assim, né? Questão de morte Até agora Eu morri 29 vezes Só, tá tranquilo É, eu vou ter que ir ali Só pra pegar Minha souls, né? Mas eu não vou Não sei se eu vou continuar Aqui, não Sim, o que que tu falou Do cara, hein? Tira o capacete Pra rolar melhor Ah, cara Deixa eu ver aqui 4.6 Não sei se eu É, vai bem melhor mesmo Tentar fazer um negócio aqui Não sei se eu Não sei se eu Não sei se eu Matando na covardia Deixa eu tentar um negócio aqui Não sei se eu Adiós, muchacha Adiós, muchacha Hum, que merda Hum, que merda